Oxóssi, filho de Emanjá Divindade do clã de Ogum É Ibuá-Lama, é Iué Que Oxum levou pro rio E nasceu Logum, é Dé E a copa, e o acofar, e o uou, uou E a copa, e o enjô, enjô, Logum E a copa, e a bacheira, no abacheira E a copa, e o enjô, logum E a copa, e o acofar, e o acofar, e o uou E a copa, e o enjô, logum E a copa, e o acofar, e o acofar, e o uou E a copa, e o enjô, logum E a copa, e o enjô, logum E a copa, e o enjô, logum E a coca, a loidinha Legenda por Sônia Ruberti